O projeto para pôr em prática o Plano Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro foi apresentado hoje ao presidente Michel Temer. O Estado será o primeiro a receber o auxílio do governo federal. Em reunião no Palácio do Planalto, representantes de diversos órgãos do Executivo discutiram como cada setor poderá contribuir para que a União auxilie o Estado a cumprir os objetivos do plano, especialmente no combate ao crime organizado. Intensificamos a partir de agora essas ações num quadro muito grande em que integra ações de inteligência, de segurança pública, de, quando e se necessário, defesa e principalmente de ações sociais do governo que possam retornar à população, possam devolver à população a cidadania que lhes tem sido negada em muitos, ou em quase totalidade, das áreas em que o tráfico domina. O Plano Nacional de Segurança Pública tem três eixos. A redução de homicídios, feminicídios e da violência contra a mulher. O combate à criminalidade transnacional ligada a quadrilhas que atuam no tráfico de drogas e armamento pesado e a modernização do sistema penitenciário. Para isso serão integrados esforços do governo federal, dos estados e municípios e da sociedade civil. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência lembrou ainda que o governo federal já apoia o Rio de Janeiro com o envio de policiais. Já está enviando reforço da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública em apoio às ações que vão ser realizadas no Rio de Janeiro na medida em que essas ações forem sendo realizadas. Temos um...